oi oi tudo bem o que nós temos hoje para comer em olha tem isso aqui olha vou dar o menu cardápio tem hambúrguer e hoje não tem hambúrguer acabou o pão não tem nossa e o que tem então olha hoje nós estamos o ovo é um ovo uma delícia todo mundo às vezes dá uma palhação sabe mas geralmente as pessoas gostam ah tu tá bom né já que não tem outra coisa vai ter que ser o ovo mesmo capricha no meu ovo oi 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 esse aqui é o restaurante mais chique que tem tá bom é é acho que é bom e só tem ovo agora vou fazer um ovo precisar de ovo né ó pegar esse aqui ovo ai meu deus eu quebrei o ovo na minha mão e eu que melou o chão e meu pé tem que limpar tudo depois disso ai meu pai do céu tá tudo grudento a minha moleca gente segunda tentativa eu não consegui gente eu esmaguei sem querer sabe ai gente que eu vou duro gente não tá quebrando meu deus que eu vou eu tive uma idéia já sei vou usar essa daqui que é maior agora vou achá-la já tá gente são as coisas de pedra agora sim consegui ai meu pai do céu ainda bem que não dá bem que eu tô de avental né a gente tem um força ai meu deus caiu uma casca ai meu pai do céu ai eu mergulhei minha mão aqui eca caiu meu pai de novo agora o que é que falta sol ainda bem que não encostou meu cabelo nem encostou aqui sol gente quanto é que falta sol ai gente eu não sei acho que falta sol sempre colher assim né 1 1 2 acho que eu vou colocar só 3 3 3 já tem demais né pra não gastar muito esse sal o que que a senhora tá olhando hein não nada não eu só tô achando assim ele meio branco né branco sabe de nada inocente gente tá ficando tão lindo né branquinho tá parecendo neve parece que eu tô fazendo é neve eu acho que a neve é feita de ovo né que a neve pode comer deve ser feita de ovo com sal será eu acho que é gente eu acho que já acabei agora só falta só um pouquinho de sal sabe que eu já vi isso aqui na novela é só mais um pouquinho pronto né gente chega que senão vai ficar saudado né é melhor se mexer mais um pouquinho sabe que não vai ficar só o sal ó se a senhora toma o meu prato gente segura aí porque eu tenho mesmo tá essa era minha primeira cliente sabia eu não quero chegar lá antes que esfria primeiro cliente na verdade é a primeira vez que eu tô cozinhando mas aqui tá uma delícia e olha tá parecendo um bolo de sal esse aqui é um ovo? é é um ovo mexido é um ovo é um ovo? parece uma papinha e a senhora não botou no fogo não ovo? botei botei é porque elas queimam ovo é especial olha é pra comer tudo viu porque tá uma delícia cuidado só tá me sujando não tem nada não aqui ó posso colocar até aqui ó quantos ovos tem aqui? como é que um ovo rendeu tanto? parece um mingau para 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 tá bom tá bom senhora tá bom não eu quero comer tudo 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 mas eu tô de regime eu não quero comer tudo não tá bom eu também vou tirar até mais vou comer com a mãozinha assim? com o dedo lá bem é ah não tem não tem talher não senhora? tá bom já chega obrigada toma 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 aqui ó essa aqui é a minha colher? é é bem chique né chefe de buraquinho para sair o outro sabe só de regime né aham agora toca o que sai na sua boca aham é toca o que sai na sua boca é ah 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 que coisa horrível o que? como é que tá ruim? isso é uma delícia ó a minha mão tá cheia de chisal tá vendo? foi a coisa mais horrível que eu já comi na minha vida ah ah nunca mais eu volto aqui nesse restaurante ah ah pode ir pode ir a senhora não sabe que é bom ah 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 Obrigado.